Pronto, Billy. Preparado pra... Olha, ele matou mesmo, cara. Ae, sim, Billy. Senti firmeza, você se virou sozinho, cara. Isso é bom. Agora a gente vai ter que sair daqui. Não, você pegou o bagulho? Pegou. É, a gente vai ter que ir lá no fundão agora. Puta merda. Tem que passar pelo... Menino chato que tem aqui no corredor. Ai, ai, ai. Que época não escreve tanta coisa pra nada. Entra. Tem zumbi aqui? Eu não lembro se tem zumbi aqui, cara. Olha o porra, porra. Tá sujo aqui, mano. Poeira, hein? Poeirão. Que isso? Tá. Input. Regcoil. Tem mais. Tem alguma coisa aqui? Ah, uma foto. Fotografia antiga. Billy curioso. Tem alguma coisa pra cá? Nada, mano. Ah, tem um ventilador ali do teto. Legal. Ó, vou passar por essa porta aqui. Eu acho... Deixa eu ver se tem munição. Carregar a arma. Porque... Quase certeza que vai ter zumbi aqui. Aí, ó. Ó. Caralho, velho. Aí, nova. Porra, Billy. Você deixou o cara te grudar, mano? Isso é foda, hein? Quanto quadro aqui, cara? O cara... Os caras são ricos. Os caras roubaram, né? O que eu quero tá na mão da estátua. Pega aí. Obrigado. Agora eu vou mandar esse troço aqui lá pra Rebecca. Caramba, Billy. Por essa não esperava, hein, Billy. Não era pra você ter... Sofrido dano, cara. Agora fodeu. Você vai ter que passar pelo cara aqui agora... A mil quilômetros por hora. Que saco. Que outras hipóteses, hein? Vai. Pega, canta. Já usa. Ó. Ó, que isso, mano? O cara tá fazendo sexo com você, Billy. Não deixa não. Ai, fora, tio. O cara enrabando o Billy, rapaz. Que isso, Billy. Deixa não, mano. Deu, hein? Bom, chegamos. Vamos mandar pra Rebecca. Pra cá. Não, não é pra cá. Caralho. Também não é aqui. Pra cá. Nossa, quanto papel ali com foto, hein? Trocando para a Rebecca. Ah, a Rebecca... Não tem o que fazer, não, Rebecca. Chegou o bagulho. Chegou a encomenda. Pega. Beleza, menina. Não precisa nem mostrar isso aí, né? Mas tudo bem. Vamos entrar nessa porta agora. Porque a gente agora tem a chave. Vem zumbi aqui. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Pera aí. Ah, não. Só tem quatro balas. Tem que ser a doze mesmo, não adianta. Você, você tá querendo me pegar eu também? Pera aí. Rebecca. Isso. Agora sim, eu vou pegar a minha handgun. Nossa, tem um corpo aqui, cara. Olha lá. Coisa estranha. Os caras vão com espasmo, velho. Sai fora. Eu tenho que pegar esse troço aqui. Vamos arrumar o bagulho de esterilizar. Agora eu vou voltar lá. E o chicote vai estralar, hein? Tem que enfrentar zumbi de novo. Zumbi brabo com colete ainda. Vamos lá, Rebecca. Força na piroca. Ou força na piroca, e tal. Esse cara vai levantar. Você vai ver. Bom, aqui a gente vai usar o troço aqui. Pronto, ele vai tirar o veneno de lá, né? O camarada vai levantar. Certeza. Assim que eu abrir a porta, ele vai levantar. Vai levantar. Corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vai levantar? Eu acho que não. Vocês estão pensando o que, rapaz? É a Rebecca, mano. Bom, vou pegar a chave. Nossa, errei. Chave bonita ainda, hein, mano? Breeding home aqui. Ai, caralho. Eu lembrei. Eu vou usar essa chave, cara, num lugar que tem hunter, meu Deus do céu. Fudeu. Hunter, cara. Hunter é chato pra caralho. Puta merda. Bom. Não faz esse barulho. Eu penso que é aqui, mas lá embaixo. Deixa eu vir aqui primeiro. Eu acho que eu vou salvar, porque vai que eu morro no Hunter, né? Pegar a mutição. Deixa eu ver se tem espaço aqui, né? Xiii, marquinha. Não tem espaço. Mas eu deixo aqui, ó. Pera aí. Pega. Cara, não queria salvar, não. Mas você sabe, né? Falando em dificuldade, eu terminei o Bloodborne. Fiz o final bom também, tá, gente? Só falta só editar e postar. Bloodborne, jogo gássco. Difícil pra caralho. Muito mais difícil que esse jogo aqui. Mas cada um com o seu cada um, né? Vou deixar aqui. Já salvei. Equipar 12. Que agora tá na hora de sentar o braço no... nos Hunters. Vamos lá, Rebeca. Vamos matar uns Hunters aí. Usando a Brick Room. Não precisa mais, vai descartar. E vamos que vamos. Tá gostosinho, Rebeca. Volta lá, Rebeca. Pera aí. Sai, que coisa, hein? Cadê esses vagabundos? Cadê esses vagabundos? Ai, cadê eles? Ai, caralho. Atira, Rebeca. Caralho. Arra, mano. Levou uma unhada ainda pra ficar esperto. Demorou pra tirar, se fudeu, né? Caralho, mano. Esses Hunters é foda, cara. Tá aqui o seletor. Vou mandar lá pro Billy. Ficou no caucho um laranja ainda, cara. Quase, hein? Ó. Agora vou mandar lá. Eita, porra. Levou uma unhada. O nome da menina é Rebeca? Rebeca. O nome dela é Rebeca. Ai, Rebeca. Quer ver o nome dela? Olha lá. Quer ver? Não aparece? Ah, quando eu faço isso aqui que aparece. Olha lá, ó. Gostei. Ela é do primeiro jogo ainda. O primeiro Resident Evil. Ela é médica. Ela é um oficial médica. Tem que entrar aqui. Ah, não ali. Mandar o negócio. Ai, Rebeca. Ela me matou de vergonha agora. Aqui. Vou mandar o seletor pro Billy. Ai, caralho. Agora que eu lembrei, cara. Ai, cacete. Vai precisar de um... Ai, vai precisar de... Vai precisar de digitar um código ali. Pera aí. Deixa eu ver a colinha minha aqui do código. Não vou ficar perdendo tempo lá, não. Ver se eu acho aqui, né? Caramba, onde tá essa porra? Pera aí, Billy. Vamos lá. Tchau. Aqui, achei Pronto, Billy Vamos lá Código lá é 4863 Vamos lá Pega o bagulho aí, né, mano Pega o seletor Tá no caucho também Fudeu Fudeu, fudeu É, vamos pôr aqui Cara E agora? Agora, fudeu Tem que meter bala naquele bicho lá se quer aparecer Vou correr direto pro negócio Aí, cara Aqui Meu tempo Colocar o troço aqui Então, vamos lá É, primeiro dígito é 4 4863, vamos lá Combinação Primeiro dígito 4 Então é Pra cá 4 Segundo É 8 Terceiro 6 É o 4 Oh, meu Deus De novo Ai, cara De novo, Billy Vai lá Caramba, Billy Idiota Primeiro É o 4 Segundo É o 8 Terceiro O 6 E o 4 O 3 Entra Ufa Caralho Quase, hein Ufa Caramba Vai lá, Billy Liga essa merda aqui Puxa isso E aí, cadela Pronto Tem espaço aqui Beleza Vamos lá Vamos pegar isso aqui Beleza Vamos subir Vamos subir Pronto Agora Vamos mudar pra Rebeca Beleza Vamos pegar aqui Ai, carai Eu lembro que tinha um sangue aqui Aqui Cala a boca Pronto Mas que cadela Insolente Que tanto ela tá latina Cala a boca Pera que tá gravando Vai ser tudo na gravação Participação especial Participação especial da minha cadela É mole? Bom, a gente vai reagrupar agora Com o Billy Pronto E aí, Billy Beleza Agora a gente vai fazer o seguinte Billy Pera aí É A gente vai ter que Colocar aquele troço lá Lá, né Eu vou Pegar isso aqui Pronto Vou passar pra você Você vai pegar aqui O O Billy Pega o gancho aí Billy Pega o gancho aí Cacete Isso Pega o gancho Fala pra Rebecca esperar Beleza Vamos lá Equipar o gancho já Ah não Não é de equipar O gancho é de usar Vamos lá então Desce aí Essa cadela Tá dando trabalho Vê lá Vê se cala a boca dela Pronto Pronto Bom Aqui temos Pado de tudo Mas eu vou Abrir a porta Aqui Beleza Olha só Ô Billy Para aí No negócio Billy Aí Vamos usar Isso aqui Primeiro E agora E agora Isso aqui Pronto O bondinho Já tá ativado Beleza Então Saia Deixa eu ver Pega isso aqui Beleza Pra cá Troca com a Rebecca Rebecca Pega aí Não Rebecca É pra você pegar Isso aqui Caralho Aí Pronto Rebecca Ô câmera Pronto Agora eu tenho Três armas Comigo Beleza O que a gente vai fazer Bom Trocar pro Billy Lá vai tá Ah não Lá É Pega vai Vamos salvar Vai que dá merda Pô Ruim de dar merda Pega aí Rebecca Pega aí Ô Rambé Rebecca Ó o Billy Que tá Tá com as balas Troca pro Billy Então Caralho Pega as balas Aí Agora salve o jogo Prontinho Agora a gente dispensa Wink Ribbon Dispensa O gancho Não vamos usar mais Pelo que eu me lembre A gente não vai usar mais Beleza A Rebeca É Rebeca Tem espaço Todas as armas Já ocupam todo o espaço Eu vou Deixar com o Billy Pegar as balas dele Pronto Acho que tá bom Vambora Vem Billy Vambora Vamos pegar o bondinho Oh meu Deus Câmera Um dia Um dia mesmo Vamos descer Pra lá Sabia que ia dar merda Vambora No meu Deus Deu uma arranhada Na Rebeca Aí Um machaco Só É Não vai Vambora Não vai Se você Vambora Agora, minha Tazaná. Ferrou. Corre. Corre, 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 corre. Sobe. Esse bicho é chato pra caramba, mano. Tá doido. Chato e perigoso ainda. Beleza. Aqui estamos seguros. Vamos lá. Você vai pra cá. Desarmou o negócio aqui. Essas vagabundas tiraram. Pega aí. Pega aí, Rebeca. O bagulho tá no chão, mano. Oh, meu Deus. Ai. Reinstala o bagulho aí. Ó, de novo. Agora... Só correr pra porta lá. Vamos lá. Não vai deixar o cara te pegar, hein, mano. O que é o bagulho tá no chão? Oi? Ah, eu falo pra não deixar pegar. Mas eu vou pra... Parede. Vai, pega aí. Entra aí. Pronto. Dá uma pancada só. Não deu nada. Esse menino tá com a magna, cara. Dá uma magna pra mim aí, vai. Obrigado. Vamos tocar o barco agora. Tocar o bonde. Sai de um lugar perigoso, vai pra outro mais perigoso ainda. Pronto. Ainda bem que o zumbi não... Não levanta, né? Fiquei de boa. Deixa eu ver. É. O ataque não fez nada. Beleza. Tem sangue ali, mas não vou precisar, não. A gente vai subir aqui. Aqui tá aberto? Não. Tá trancado pelo outro lado. Entrar aqui primeiro. Tá cheio de item. Não tem uma passagem aqui. Selado. Bosta. Olha, tem granada launch ali. Mas eu não tô com ela aqui, então não adianta. Temos aqui. Munição de pistola aqui. Mapa. Mapa do local. Beleza. Tem um troço aqui que eu ainda não tenho o item, né? Tem um aqui aí, bom pra salvar. Não sei se eu vou salvar, cara. Pô, a magna, cara. Vai dar essa magna pro... Tyrant. Deixa eu deixar ela aqui. Deixa eu deixar a magna aqui. Vou ter que voltar aqui mesmo. Deixa eu ver espaço. Deixa eu ver. Deixa a bala também. Deixa eu ver aqui também. Duro não ter espaço no inventário. Não vou salvar, não. Vou enfrentar... 2 Hunter de novo. Mas eu acho que dá pra 12, dá. O a-shot não dá. Espero, né? Não morrer. Vamos pra cá. Deixa eu ver o elevador. Vai, se eu desce. Pronto. Pra cá. Pronto. Tem um item aqui, essa chave mesmo que eu preciso, dá pra olhar aqui alguma coisa no visor, vamos ver, é o Tyrant, gigante humanoide, bi-orgânico, tá dentro de uma capsa com fluido, mas vai, não se empolga não que ele vai vir. Bom, agora prepare esse Rebeca que vai ter, vai ter Hunter. Ô Rebeca, não faz isso comigo não, caralho. Errou dois tiros, velho. Puta que pariu. Ah, Rebeca, viu. Vamos voltar pra lá agora, usar a chave, pra gente descer. Aproveitar salvar, parar por aqui, porque se eu descer vou ter que enfrentar o Tyrant, então é melhor deixar pro próximo vídeo. Opa, próxima gravação, né? Não sei, talvez, esse aqui vai caber no mesmo vídeo, então, deixar pro próximo, pra próxima gravação. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vou pegar a máquina, vou dar a chave aqui, pronto, chamei o elevador, agora sim, ô meu Deus, câmera ferra, gente, pode, agora eu vou de máquina, peraí, fio, vamos pegar o, tá do seu lado, sai daí, para de escrever, mano, pega o bagulho e agora salvo. Bom, bom, galera, eu parei aqui, eita, eita, bicho, a garganta tá ruim, eu peguei aqui o mapa, liguei o painel do elevador, ô cara, mas essa câmera não fode, velho, deixa eu ver o que eu vou levar, eu vou levar, eu nunca, nunca lembro dessa bosta. Bom, vou deixar o ink rimo, eu vou enfrentar o Tyrant agora, se não me engano. munição, pega a munição, ah, acho melhor pegar sangue, é, vamos lá, vou pegar sangue, eita, vou enfrentar o Tyrant, Tyrant, primeira versão do Tyrant, deixa eu ver aqui no, no bondinho, se não me engano, deixei uma delas, ó, Rebeca tá bem sexy nessa roupa, hein, vai Rebeca, vai Rebeca, vai, são essas mesmo, pega aí, vai que eu levo uma cacetada do Tyrant, ah tá, aí eu posso me curar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Rebeca, tá preparada? Nunca, né, você aqui abre também? Não, pelo outro lado só, Rebeca, o Biri caiu lá no, no rio, né, então, Rebeca tá sozinha, cuidado, vamos por aqui, o cenário bacana, o cenário aqui é do 1, né, do 2, quer dizer, tá o treino do 2, é do outro lado, pra cá, Rebeca, a gente tem que acionar aqui o painel, e vamos descer, Resident Evil 7, vou até colocar uma calcinha melhor nela, né, mas, enfim, né, Rebeca, né, Rebeca, uma calcinha muito feia, vamos lá, viemos pra cá, é aqui que eu tenho que vir, mas antes eu tenho que pegar a chave, vamos pegar a chave, primeiro, vamos pegar a chave, primeiro, tá lá no canto, essa porta aqui não abre, cutscene, não... não se dispara, você está vivo? Você está bem, Rebecca? Onde está todo mundo? Eles deveriam ter chegado aqui antes de mim. Você não viu eles? Isso é infelizante. Se vamos direto de aqui, deveríamos chegar em uma velha mansão, que a Umbrella usa para pesquisar. Vamos, vamos. Espera! Eu tenho que encontrar Billy. Billy Cohen? Você quer dizer que encontrou aquele criminel? Sim, mas nós nos separamos e... Não há problema em preocupar com ele. Ele não vai conseguir. Vamos, vamos. Senhor, por favor. Eu preciso encontrar ele. Não se preocupe. Eu vou encontrar com você. Rebeca... Ok. Just be careful. Eu nunca vi ele novamente. Falei assim. Peguei aqui. Você não pode carregar. Vai. É o cu da cobra. Aí, fodeu. O que a gente faz? Vou deixar essa arma aqui. Vou levar o sangue comigo. E a... Magrão. Estou com a Magrão. Estou com a Magrão. Vamos lá. Eu não posso esquecer de voltar e pegar essa... Oh, pera aí. Caralho. Uma anta mesmo, né? Vou pegar a chave, né, tia? Descartei a arma. Vou pegar essa bendita chave. Vamos embora. Vamos lá, Rebeca. As pernoca de fora. Vamos lá. É agora. 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 E o bicho vai pegar. A chave já está no buraco. Não. Escreve ali. Beleza. Vamos. Ah, não. Existe um buraco. Só para a chave. Certo. Então vai. Não, hein. Não é aí. Arriega. Ah, não. Barriega. Ah, não. Espera aí. O que é isso? É agora. É agora que o bicho pega. Faltou aquele botão de enrolamento aqui, levanta, nossa mãe, como ela demora para levantar, né? Caralho, velho, esqueci que essa porra tem um bug, não adianta atirar, ai caralho, oi, 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 oi. Oi, 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 olha lá, esse bug é bosta, velho. Não, câmera! Tiro na bunda. Isso. Fica aí. Balasso no carro já era. Bom, Rebeca. Ai, sério, mano? Não, é sério, tio. Eu não consigo passar pra lá agora. Fodeu, minha arma ficou lá, tio. Não faz isso comigo, não. Que bosta. Bom. Por essa eu não esperava. Bosta, cara. E agora? Acho que aqui eu posso... Tô no nível 3. Lá no nível 1. Vou voltar lá no nível 1. Volta lá. Caramba, mano. Eu crente que eu ia voltar lá pra pegar. Sacanagem. Nossa, o nível 1 é aqui? Que legal, velho. É a mansão, cara. Que da hora. Aliás, eu não esperava. Não lembrava disso, não. Vamos ver o nível 2, então, hein. Nível 2. Aham, é a mansão aqui. Demais. Tem que combinar já, né. Ah, aqui. Cara, que lugar é esse? Tem um mapa aqui. Ai, caralho. Por essa não tá. Atira, fia. Porra, mas você também. Atira, tia. Ah, mas vai se foder, Rebeca. Vai. Pelo amor de Deus, Rebeca. Vai, eu não vou passar raiva não, tia. Lugar é esse. Olha, tem uma planta aqui, hein, Rebeca. Ai, eu tô em dungeon, mano. Caramba, esse jogo tem um delay do caralho pra tirar, hein. Meu Deus. Meu Deus. Porta aberta. Quer ver o que é aquela porta? É a própria. É a própria. Vamos subir. Vamos subir. Bora, eu tô curioso. Vamos ver. Aqui funciona? Selado. Munição. Pega aí, munição. Pega aí, Rebeca. Pega essa munição aí. Beleza. Bracate. Ah, o meganismo não funciona mais. Nossa, sério mesmo que eu vou. Perdi minha arma, mano. Porra, sacanagem. Ai, é muita sacanagem. E aí, é demais, né. Proveca. Proveca. Posso. Rebeca. Que cagada que eu fiz, né. Que cagada que eu fiz, Rebeca. Deixado o balo, né. Não a arma, né. Que cagada que eu fiz, que cagada que eu fiz, 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 que É, é lamentável. Nível 4, lamentável. Lá que a gente estiver assistindo e eu jogando, não faça o que eu fiz, o que eu fiz, tá gente? Não faça o que eu fiz, porque eu descartei minhas armas, sem querer, sem querer, eu não queria descartar. Vamos ver se, quem sabe, consigo abrir aquele outro elevador. Billy! Billy! Billy, você está ver o Billy! O bichão ali, é o sapo. Billy! Tu bagunçou, agora é o sapo de ver. Não, Billy! Não! Billy! Calma que você vai chegar lá, vai salvar o Billy já já. Munição? Não. Vou pegar não, por enquanto não. Olha que beleza, Rebeca. Que da hora, né? Não, perguntei aqui primeiro. Mais munição. Um derribo. O que mais? Ah tá, temos que resolver o puzzle, né? Tá. Então vamos resolver esse puzzle aqui. Para religar a luz, a melhor energia. Vamos lá. Oh my god. Vamos lá, Rebeca. Vamos lá, Rebeca. Rebeca, Rebeca. Vamos lá, Rebeca. Vamos lá, Rebeca. Vamos lá. Aeee. Já era. Vamos Lúcia, irmão. Ai, que complexo, mano. Beleza. Energia é restabelecida. Então... Vou salvar aqui. Tem aqui, Ribo? Tem. Vou salvar aqui. Beleza. Agora deixa o bagulho aqui. Será que não tem bagulho? Vambora. Descendo. Beleza. Parou.